E tamo no ar hein cachorrada, e como você viu, é dia de boletim alvinegro. Com uma pegada um tanto canina, afinal o nosso Vitor Luiz, o cachorro de feira, tá completando 100 jogos a serviço do fogão. E é o convidado da Botafogo TV pra falar dessa marca, Vitão. Uma marca expressiva com essa camisa que você gosta tanto. Seja bem-vindo ao nosso canal e de antemão, meus parabéns. Bom, eu que agradeço, cara. Pra mim é uma marca impressionante, pelo carinho, pela minha identidade com o clube, pelo amor que eu tenho por esse clube aqui. Pelos torcedores que me abraçam de uma maneira inexplicável. É até difícil de falar porque me sinto realmente em casa aqui. Então é uma marca que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida. História pra toda a família, pra minha filha, pros meus netos. Então tenho certeza que é uma marca muito importante na minha carreira e na minha vida. Você falou da sua carreira, Vitão. É óbvio que tem o seu lado de identificação com o Botafogo. Mas o que representa pra um jogador de futebol, e nessa hora eu acho que você deve imaginar, você começando, você ainda sonhando em ser um jogador, chegar a essa marca, uma marca tão expressiva, em um clube grande como o Botafogo? Exatamente. É como eu digo, é uma emoção tremenda por conta que é um sonho de moleque, cara. Pessoalmente isso é um histórico extraordinário, você conseguir completar 100 jogos em um clube que você tem uma tamanha identificação. E ainda mais por ser 100 jogos aqui no Botafogo, é uma felicidade tremenda pra mim, é com muita emoção que eu, minha família, estamos comemorando muito essa marca. Você que voltou ao clube esse ano, Vitão, e voltou com uma representatividade maior, pelo que você construiu na sua outra passagem. Então hoje você assume um papel de liderança, você é uma das referências da equipe, cobra pênalti, a gente vê no vestiário você puxando a palavra. Você tem noção, é especial hoje você ter esse valor tanto pra torcida quanto internamente? Cara, eu acho que tudo isso que vem acontecendo assim comigo com o clube, o clube me fez dessa maneira, me fez sentir super à vontade. Claro que a gente quer crescer cada dia mais, quer evoluir cada dia mais, deixar o Botafogo cada dia mais forte. Então o meu único pensamento é esse e espero que possa ser muito mais jogos, espero que possa dar muitas alegrias ainda com essa camisa alvinegra. Teve algum momento, Vitão, que teve essa virada de chave e você pensou assim, pô, o Botafogo é diferente na minha vida? São 100 jogos, mas tem algum jogo, algum momento marcante que a partir dali você falou, pô, esse clube ele faz parte mesmo? Cara, sinceramente, como eu digo, converso com, encontro diversos torcedores, parece que é amigo meu já de, pô, sabe? De tempo assim, que a gente começa a sentar, a conversar, é incrível como eu falo, tanto é que eu quis voltar de qualquer jeito, quis, sabe? Bati o pé que tinha que ser pro Botafogo e assim, a minha identificação foi desde o início. Eu acho que isso que me deixou super à vontade aqui no clube, com uma vontade imensa de trabalhar, de crescer. E o clube vem me fazendo ser uma pessoa melhor, um jogador melhor, evoluindo cada vez mais. Creio que com essa experiência também a gente pode passar essas experiências já passadas, como a da Libertadores, que nós tivemos aqui, pros mais jovens e passar o quão gostoso é viver esses momentos que o Botafogo tem que viver. Porque o clube do tamanho do Botafogo tem que viver esses momentos, como viveu em 2017, da Libertadores. Então, assim, a gente tenta passar isso pros jovens, pra ver a importância, né, realmente que tem essa camisa. Mas eu creio que todo mundo tem a cabeça, o foco num movimento só, tenho certeza que nós vamos viver grandes coisas ainda. E a gente percebe, Vitor, que é uma marca sua, individual, mas que você faz questão de sempre citar a sua família. Tem uma história aí que mostra essa identificação não só do Vitor, mas da família do Vitor com o Botafogo. Na final do Carioca de 2018, tava pouco antes de a bola rolar, eu tava no gramado e eu escutei isso. Pô, Moranio, Moranio, quando eu olhei, seu Heraldo na arquivancada, seu Heraldo que é o pai do Vitor Luiz, e de antemão ali, de bate-pronto, eu não entendi muito bem. Eu falei, pô, o Vitor já tá no Palmeiras, o que seu Heraldo tá fazendo aqui? Fui lá falar com ele, ah, o que ele tá fazendo aí? Tá perdido ele. Pô, eu vim resolver algumas coisas no Rio e aproveitei, né, pra torcer pro Fogão. Tava de camisa do Botafogo, então o filho dele já estava em outro clube, e ele veio torcer no Botafogo, a gente acabou campeão naquele dia. Então assim, seu pai, ele também ilustra muito esse seu sentimento, né? Demais, como eu falo, não sou só eu, é isso que me faz amar tanto esse clube também. Porque o clube, ele dá um acolhimento muito grande pra mim, pra minha família. Olha, meu pai é mais conhecido que eu aí na rua. Ele sai aí na rua e o pessoal, ô, Serrano, vem aí, vamos comer um negócio, vamos tomar uma. E aí, cara, meu pai sempre, todas as vezes que ele procurou vir no Rio, teve até mais vezes que ele veio em mais jogos, mas não falou com ninguém. Mas ele ama isso, cara. Meu pai é um admirador de futebol, amo futebol. É meu maior incentivador, é o meu maior crítico também. Então tudo isso, assim, claro que eu devo à minha família, à minha esposa também, sabe? Que tá nos momentos difíceis, nos momentos bons. Mas tudo isso, desde pequeno, levando pra treinar, tudo, eu devo isso ao meu pai. Então essa marca, com certeza, é de toda a minha família, mas tem um dedo especial do meu pai. Então tem que agradecer somente a ele, assim, e a Deus, claro. Por ter permitido, por ter batido o pé, por ter dado puxões de orelha em mim. E hoje eu me orgulho de ser um filho, um excelente filho pra ele, um excelente esposo pra minha esposa. É um excelente pai pra minha filha, pra minha mãe também, sabe? E um excelente profissional também, que eu vivo isso aqui, cara. Como eu digo, o Botafogo me escolheu, eu não tenho que dar menos que minha vida dentro de campo. Falo-se quantas vezes já joguei machucado, mas é isso aí. Se precisar sair machucado, quebrado de campo, a gente vai tentar sair mais pra ver o Botafogo bem feliz. E esse teu espírito aguerrido, né? A gente abriu a matéria mostrando suas imagens ali com um pitbull. E uma vez me perguntaram por que seu apelido era cachorro, eu não soube responder. Eu falei, ó, ele chama todo mundo de cachorro. Então acabou que o apelido ficou pra ele mesmo. Então onde veio essa história de cachorro, um animal que tudo tem a ver com o Botafogo? Cara, era sempre eu com meus primos, a gente sempre teve mesmo cachorro assim, na família, né? E tal, e não sei, foi uma gíria que comecei a chamar todo mundo desse jeito, até tomei umas broncas do meu pai. Às vezes, pô, você chama todo mundo até em casa, que não sei o que. Aí acabou pegando, cara. E, pô, sinto um carinho enorme. Quando eu saio na rua, o pessoal fala, eê cachorro, que não sei o que, pô. E, cara, somente felicidade com tudo que vem acontecendo. É claro que a gente quer viver momentos melhores, sabe? É, momentos de evoluções. Então, espero que dê tudo certo e sejamos eternamente felizes. E o cachorro, tava com medo do cachorro? Ih, o Pitbull? Rapaz, o Zé é bravo, hein? Zé é o nome do cachorro. Zé é Pitbull, né? Zé é Pitbull. A torcida do Botafogo, é lógico, a gente tá num momento que não pode receber o torcedor, mas você é um cara que ilustra muito isso, rouba a bola, dá um carrinho, ela começa a latir. Isso realmente passa pro campo, né? Demais, cara. Demais. É um dos momentos que eu sinto mais falta, assim. E espero que volte logo esse negócio de torcida no estádio, pra poder sentir essa energia, poder viver isso, porque, querendo ou não, o torcedor botafoguense faz a diferença. Então, já pra finalizar e também já agradecendo a tua participação e parabenizando mais uma vez pela marca, agora vamos falar do jogo que representa essa marca de 100 jogos, Botafogo Cuiabá, oitava de final da Copa do Brasil, o Botafogo já criou uma casca na competição, já passou por clássico, já passou por decisão, por pênalti. Como que chega esse Botafogo pra esse confronto, já mirando o título da competição? Cara, nós estamos vivendo, assim, jogo pós-jogo, mas, claro, que a gente sabe o tamanho da importância dessa primeira partida. A gente tem a plena certeza que vai ser um jogo muito difícil. Então, assim, os treinamentos vêm sendo bem, bem dedicados, bem dedicados a essa partida. A gente esqueceu tudo o resto, a atmosfera tá virada todinha pra essa partida. Então, acho que a equipe tá preparada, a equipe tá... Foi bem treinada e eu acho que nós temos tudo pra fazer uma excelente partida e, se Deus quiser, conseguir um grande resultado nessa partida. Esperando o melhor sempre, pelos treinamentos que nós tivemos nessa semana. O que já dá pra falar do trabalho do Bruno Lazzarone? O que o Botafogo já tem do Bruno Lazzarone? Cara, tudo, o que ele mais pede pra gente é a entrega, é a vontade. Que isso, o cara que... Eu tenho na minha cabeça, o Botafogo não é lugar pra covarde. Então, é intensidade, briga, luta dentro de campo. É a vontade de vencer, tem que ser maior. Não é questão de ser mais homem que o seu adversário. É questão que você tá jogando no Botafogo, você tem que entender o tamanho da camisa que você tá vestindo. Então, tudo tem que ser a mais. A vontade tem que ser a mais, a vontade de vencer tem que ser a mais, a entrega tem que ser a mais. E eu acho que, com tudo isso, tenho certeza que tem tudo pro resultado positivo acontecer. Então, tá aí o Vitão. 100 jogos a serviço do Botafogo. Ele que entende o tamanho dessa camisa e dessa história. citou até a Heleno de Freitas, que vem umas 100, 200 jogos. Que você fique ligado nas redes sociais do Botafogo. Que além dessa matéria especial, teremos outras homenagens ao nosso cachorro de feira. Tão, 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 tão.